E aí seus malacabados, bom? Quero mostrar pra vocês aqui nesse vídeo como é que se sai uma Vestron 650 num trânsito engarrafado e insuportável de Salvador Diferentemente de São Paulo, a especificidade aqui desse trânsito é quem meter a cara ganha Em São Paulo existiu o corredor, o tal corredor que fica ali entre a faixa extrema da esquerda e a próxima da direita Então a gente chama aquilo ali de corredor Em São Paulo as pessoas respeitam o corredor Inclusive os motociclistas de São Paulo, alguns não entendiam no início do meu canal quando eu pilotava fora de um corredor ou me achava meio doido Mas não sabe que aqui em Salvador não existe esse tal corredor, tá? Não tem, em muitas vias esse corredor ele não existe Por exemplo, dessa via aqui que é uma via chamada Antônio Carlos Magalhães É uma avenida, avenida sim pessoal, uma avenida Uma das principais avenidas da cidade E essa avenida aqui, que é uma avenida de 70 km por hora Nesse momento aqui, horário de pico são 17h28 e ela para, tá vendo? E não existe corredor, vocês estão vendo aí motociclistas tentando a sorte, enfiando a cara e quem enfiar a cara e levar, leva, consegue, ganha Que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora Quem botar a cara primeiro, leva Tipo Índia Tipo... Trânsito indiano E eu quero mostrar aqui para vocês, nesse vídeo Uma moto desse porte aqui, que é um mastodonte, né? Uma Vestron 650 Como é que ela se sai no engarrafamento desse aqui Sendo que eu não sou um cara muito ágil em engarrafamento Eu não quero mostrar nenhum tipo de destreza ou de equilíbrio, tá? Como tem muitos aí que gostam de ficar demonstrando equilíbrio extremo Só quero mostrar de uma forma muito simples Como é que você pode lidar com uma moto desse tamanho Mantendo aí um consumo de combustível razoável Porque se consome com esse parivar e troca de marcha Mas com essa Vestron aqui, ela tem um sistema que acelera a moto Para que não... Quando está em baixa rotação aqui Ela levemente dá uma acelerada no motor Para que não morra Quando você sai da primeira marcha Quando você sai da inércia, na realidade Isso é muito legal desse modelo, né? Esse modelo é um modelo de 2019 Esse sistema... A partir de 2019, ele vem com esse sistema Que ela dá uma leve acelerada É uma acelerada... Que não deixa o motor morrer Isso dá mais economia à moto Porque você não fica dando aquelas bombadas Aquelas aceleradas bruscas Então essa moto aqui em específico Ela tem uma aceleração muito suave Muito sutil e progressiva Então você não precisa ficar dando aquelas aceleradas No meio do trânsito Eu tenho conseguido boas médias Eu lembro que quando eu pegava engarrafamento assim diário Quando eu ia para o escritório Isso antes da pandemia Eu conseguia fazer em torno de 21 a 22 km por litro Com esse mastodonte aqui Lembrando que essa Vestron 650 Ela está completa Com ferro para passear Ela está com protetor de motor Afastador de alforje Baú Traseiro Ela está bem pesada E mesmo assim eu consigo fazer esses 21 km por litro Por exemplo Agora no meu painel No meu computador de bordo Ela está apresentando 21.3 km por litro Nesse engarrafamento Então é só para vocês terem uma ideia aí Que uma moto desse porte aqui Ainda vale a pena para você rodar No trânsito No dia a dia Claro que o preço de manutenção dela Sai mais caro do que Uma moto aí de 250 a 300 cilindradas Mas para quem quer ter uma moto desse porte aqui Para usar na cidade No dia a dia E também para viagens Dá para ter Uma Vestron 650 É uma moto bem versátil Claro que ela não é tão ágil Quanto uma moto mais leve De 250 a 300 cilindradas Mas dá para enfrentar um trânsito desse Com uma certa economia Lembrando que ela consegue aí Dependendo da sua tocada Ela consegue fazer até um consumo De uma Vestron X300 Loucura né Eu estou dizendo a minha A minha Com esse peso todo Consegue fazer na cidade Um consumo de uma Vestron X300 Sendo uma moto aí De 650 cilindradas Com mais de 70 cavalos E quase 7 kg de torque Isso no uso diário Então é um vídeo Bem rápido Só para mostrar para você Que está interessado Numa Vestron 650 Essa tecnologia de acelerar Dessa leve aceleração Ela É a partir de 2019 Do modelo 2019 E eu recomendo demais Essa moto Além dela Apresentar Baixíssimo índice De Quebra né Poucas Vestron 650 Quebra É uma moto que quebra Muito pouco É só você Olhar aí Em canais de mecânicos É uma moto que quebra Muito pouco Dá muito pouca manutenção Então se você tiver Uma manutenção preventiva No tempo certo Troca de óleo Troca das peças Que são necessárias De serem trocadas No tempo devido Você vai ter muito Pouca Muita pouca manutenção Corretiva Dessa moto Além de ter um bom consumo Na rodovia Consigo fazer com ela Na rodovia Em torno de 24 25 km por litro Outra coisa também É o conforto Conforto na cidade Dessa moto É muito bom Ela não esquenta Tanto as pernas Como por exemplo Uma Versys X300 Que esquenta bastante A perna Essa aqui não esquenta tanto A altura dela Nos carros Quando você está No engarrafamento Você consegue ver Os carros Na altura de uma picape E outro detalhe Que eu quero mostrar Para vocês Na cidade Não há necessidade De você passar A sexta marcha Você consegue ter Aí um Uma eficiência energética Muito maior Se você mantiver Aí até a quinta marcha No perímetro urbano Não há necessidade De você usar A sexta marcha Em alguns vídeos Vocês me veem usando A sexta marcha Mas é equívoco meu Não é uma forma A forma correta De pilotar Essa moto É com motor Um pouco mais cheio Quinta marcha Até 80 km por hora A sexta marcha Ela acaba sendo Uma marcha Bem inútil Para a cidade E fica mais Confortável Para a viagem Tá bom? Deixa eu mostrar Mais um pouquinho Para vocês aí Da Vestron No engarrafamento E aqui é A avenida paralela Que vocês me veem sempre Avenida Luiz Viana Filho E Eu sempre me confundo Se é Luiz Viana Ou Luiz Viana Filho Mas enfim Vamos chamar de Luiz Viana E essa avenida aqui Que vocês me veem sempre A 80 km por hora Olha só 17h35 E tenso Hora do rush Pessoal saindo do trabalho Em plena pandemia Final Já Espero da pandemia Mas ainda assim Bem movimentada Basicamente É o trânsito Que eu já pegava Em 2019 Início de 2020 Antes da pandemia Mesmo trânsito Isso aqui só vai melhorar Lá para as 17 Para as 19 Desculpa 19h20h E aí Ela fica mais alta Do que os retrovisores Dos carros menores Quando você vai Para um SUV Ou uma picape Como essa aqui Aí você Não tem como Porque é bem alto Mas para o carro pequeno Carro de passeio Ela fica Ela passa tranquilamente Aí o guidão Passa bem mais alto Do que os retrovisores Então você não vai ter Muito problema Não tem como Bom pessoal, é isso Vou enfrentar ainda algum engarrafamento Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação a Vestron 650 Se quiserem que eu faça mais algum vídeo específico dessa moto aqui Que eu recomendo demais Coloca aqui nos comentários E eu vou produzir esse vídeo pra vocês, tá bom? Infelizmente, o preço dessa moto hoje, zero quilômetro, tá inviável Muito caro pro que ela oferece Mas dá pra encontrar usadas aí, pouco rodadas, num preço também alto Mas é uma moto que não tá barato, tá gente? Não tá barato mesmo Porque ela oferece, você encontra até motos premium de maior qualidade A grande vantagem dessa moto aqui é que ela não quebra Essa é a vantagem Ela tem pouca eletrônica em comparação às premium E é uma moto muito barata de manter Pra categoria E uma moto que não quebra Então, você vai pagar um pouco mais Mas você vai ter uma moto aí que dá pouquíssima manutenção corretiva Tá bom? Um beijo pra vocês Qualquer dúvida deixa aqui Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo específico sobre ela Deixa aqui nos comentários Beijo e até amanhã Obrigado pela audiência Valeu Me sigam lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Obrigado pela audiência Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.